Olá, família! Olá, crianças! Eu sou a professora Maria Clara. Estou aqui para trazer hoje para vocês uma proposta de movimento. Lembrando que essa proposta de hoje é para crianças de 5 anos a 5 anos e 11 meses do segundo período. Lembrando também que essa fala é para os adultos e você mamãe e você papai ou alguém responsável pela criança pode estar fazendo essa proposta em um outro horário oportuno. Então, vamos lá! Para essa brincadeira de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Nós vamos precisar de, se você tiver em casa, arco. Se você não tiver em casa arco, você pode usar também papel ou tapete, qualquer algo que marque ou delimite um espaço. A nossa brincadeira de hoje chama-se desafio passe para o lado. Vamos lá? Vamos montar o nosso circuito? Então, vem aqui comigo. Eu vou montar o nosso com o arco, mas você pode montar na sua casa num espaço que seja aberto, que tenha um determinado espaço para a criança pular, se movimentar. Lembrando que essa proposta de movimento, ela trabalha o cognitivo, o motor, o físico e o psicológico. Não deixe de trabalhar também a cultura, tá bom? Então, vamos lá! Vem comigo! Eu vou montar o nosso circuito com arco. Nós vamos utilizar os arcos, mas você, igual eu falei, pode utilizar o papel ou um tapete. Eu vou mostrar com papel como é que você pode fazer, caso você não tenha o arco em casa. Você pode pegar o papel e colar no chão com a ajuda de fita. Ó, eu peguei aqui uma fita crepe. Então, eu vou colar bem esse papel no chão para que a criança não venha escorregar, tá bom? Vou colocar aqui só para demonstrar para vocês. Você pode colar de um lado, do outro, deixando ela bem justinha no chão, para que a criança não venha escorregar. É importante lembrar do cuidado com a criança. Vamos lá! Mas primeiro, eu vou montar o nosso circuito. Eu vou colocar um arco. Vocês podem me ajudar me falando que cores são os arcos? Vamos lá! Que cor é esse arco aqui? Azul? Amarelo? Não, rosa! E esse daqui? Laranja? Será que é laranja? Não, vermelho! E esse outro aqui? Você já sabe a cor? Você pode me falar aí na sua casa? azul! Muito bem! Nós vamos colocar os nossos arcos em coluna, um atrás do outro, num determinado espaço para a criança pular. Ao lado de cada arco, nós vamos colocar um objeto. Você pode pedir para a sua criança e buscar um objeto de qualquer objeto, copo, ou garrafas, ou brinquedos, o que você tiver em casa. No meu caso aqui, eu vou usar sabe o quê? Os bichinhos lá dos sentimentos. Lembra deles? Então, eu vou colocar eles aqui do lado esquerdo. Do lado de cada arco, você coloca um objeto. Vou colocar aqui, eu vou colocar um copo para demonstrar também. E vou colocar também uma esponja, que é o que eu tenho aqui. Você vai pedir para a sua criança começar no começo, no começo do circuito. Você vai pedir para que ela pule dentro do arco e passe o objeto para o outro lado. No nosso caso, o objeto está do lado esquerdo. Nós vamos pedir para ela passar para o lado direito. Então, vamos lá. Pulou, você vai passar o objeto para o outro lado. Pulou novamente, passa o objeto para o outro lado. Pulou novamente, passa o objeto para o outro lado. E agora, como é que nós vamos fazer? Ah, agora nós vamos passar o objeto do lado direito para o lado esquerdo, né? Lembra que a gente já estudou que nós temos dois lados? Um lado esquerdo, um lado esquerdo e um lado direito. Então, vamos lá. Pula, passa o objeto para o outro lado. Pula novamente, passa o objeto para o outro lado. Pulou, passou o objeto para o outro lado. Pulou novamente, passa o objeto para o outro lado. Olha só. Essa proposta, você pode fazer mais de uma vez. Você não precisa fazer só uma vez. Você pode fazer várias vezes. Pode também fazer, sabe o quê? Distanciar um arco do outro. Assim, vai fazer com que a criança pule mais alto. Agora, nós vamos para a segunda proposta de hoje, de movimento. Como é que você está aí hoje? Você está triste? Está alegre? Ah, eu acho que você está muito feliz porque acabou de fazer uma atividade que mexe com o corpo todo. Lembrando que a nossa atividade de movimento trabalha psico, motor, físico e cultural. Então, vamos comigo. Nessa brincadeira de hoje, nós vamos precisar de algum material. Então, mamãe, papai ou adulto responsável pela sua criança, peça para ele pegar papel. Pode ser papel, pode ser papel em branco, pode ser o caderninho da escola e também lápis de cor. Vamos lá? A nossa brincadeira de hoje é vamos bailar. Peça para a sua criança pegar um papel em branco e pintar da cor que ela mais gostar. Você pode dividir o papel em dois ao meio, para ficar dois pedaços assim. Isso. Pede para ela pintar os dois da mesma cor. Se ela pintar esse de vermelho, ela vai pintar o outro de vermelho também. Para facilitar a nossa brincadeira de hoje, eu já trouxe aqui... Para facilitar, eu já trouxe aqui já pintadinho. Olha só. Que legal. Que cor que é essa daqui? Eu vou perguntando e vocês vão tentando adivinhar. Que cor é essa? Pink. Muito bem. Rosa, né? E essa daqui? Branco? Isso. Eu deixei uma em branco, que também é uma cor, né? E essa daqui? Laranja? Parabéns. E essa? Azul? Muito bem. Você pode pintar as duas partes da cor que você quiser. E essa? Amarela? Eu amo amarelo. E vocês gostam de amarelo? E essa daqui? Rosa, claro. Muito bem. Nós vamos pegar a metade que a sua criança pintou e vamos colar no chão. Para isso, nós vamos precisar da ajuda da mamãe, do papai ou do responsável. Você, criança, pode ajudar ela. Pode ajudar eles. Nós vamos colar cada cor dessa no chão. Vou colocar uma aqui. Vou colocar outra cor aqui. Vou pôr o meu azul aqui. Vou pôr o meu laranja aqui no meio. O meu branco aqui. E o meu pink aqui. Olha só. Tanto que ficou legal. Ficou bonito aí na sua casa? Lembrando que para não escorregar, nós vamos colar com fita. Bem colado no chão. E aí, quando você for pular, você não vai escorregar. Vou colar aqui bem, para ficar bem firme. Peça para a sua mamãe, para o papai, para o responsável que está te ajudando nessa brincadeira. Porque essa brincadeira nós vamos precisar de ajuda. Você já conhece todas as cores? Já? Ah, eu também. Eu aprendi todas as cores. E quem gosta de dançar? Vocês gostam de dançar? Ih, eu adoro dançar. Mexer o corpo. Essa brincadeira de hoje, nós vamos dançar. Eu estava morrendo de saudade de dançar com vocês. Vamos pôr aqui no amarelo. Você pode pintar da cor que você gostar, da cor que você achar bonito. Tá bom? Pinta bem bonito. Bem bonito mesmo. Depois que você colou todas as metades no chão, você vai pedir agora para a mamãe, ou para o papai, ou para o responsável segurar a outra metade. Ó, a outra metade. O papai e a mamãe, ou o responsável, vai ficar segurando a cor. De acordo com o que a música for tocando, ele vai trocando as cores e você vai ter que pular na cor que ele mostrar. Por exemplo, se ele mostrar aqui amarelo, você vai ter que ir lá, ó, dançar em cima do amarelo. Se ele mostrar rosa claro, você vai, ó, pular e dançar no rosa claro. Se ele mostrar, vamos ver, o azul, você vai procurar a cor azul e vai, ó, pular e dançar em cima da cor azul. Vamos lá? Eu pedi para uma colega minha soltar a música. Vamos lá, DJ, solta a música. O adulto vai segurar a cor na sua mão, ó, e vai mostrar para a criança. Laranja. E agora? Vamos ver qual cor? E agora? Pink. E agora? Branco. E agora? Vamos lá. Que cor será? Laranja. E você vai dançar em cima da cor. Essa é a nossa proposta de hoje. Bailar. Você pode estar utilizando músicas com movimentos mais rápidos, música mais lenta que faz com que a criança ande mais devagar. Isso vai fazer com que a criança se movimente de várias formas e de formas diferentes. Além dela aprender as cores, ela vai movimentar. E isso é importante. Essas propostas proporcionarão às crianças aprendizagens como movimentar as partes do corpo para exprimir corporealmente emoções, necessidades e desejos. Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras nas quais participam. Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre sua vivência, por meio da linguagem oral e escrita, escrita e espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. As nossas propostas chegaram ao final. E aí, como estão as suas emoções hoje? Eu estou feliz. E vocês? Vocês podem estar desenhando todos os nossos circuitos, todas as brincadeiras que nós fizemos hoje. Utilizando as cores e fazendo todos os movimentos aí na sua casa. E não se esqueçam, os nossos encontros são na segunda e na quinta-feira, aqui na TV, pelo canal do YouTube e pela plataforma Palmas Homeschool. Um abraço e até a próxima!